Primeiro, explicação para a sua mudança de esquema, para as alterações que o seu time começou jogando hoje, começaram com duas posições diferentes e também se aquele homem expulso te prejudicou e eu vi que você reclamou bastante da expulsão, você estava bem que frente no lance, você achou justo ou não a expulsão? A ideia nossa desse início de competição, eu já tinha falado até mesmo na última coletiva, vai chegar o momento agora que a gente tem que ir observando alguns jogadores e ao mesmo tempo já introduzindo na equipe alguns jogadores contratados, no caso do Yuri e o Jake que jogou o Campeonato Paulista e ficou naquele período de definição se ele continuaria ou não no clube, acabou que ele continuou, chegou um pouco depois e é um jogador que a gente precisa dar ritmo para ele, então por isso das mudanças, queria ver o Caio Dantas trabalhando um pouco pelo lado do campo em alguns momentos e alguns treinamentos e até mesmo nos primeiros jogos a gente chegou a utilizar e fazer essa função, mas acabou que de uma certa forma a nossa equipe no início dos jogos, 15, 20 minutos iniciais, não esteve muito bem, a equipe do Cuiabá marcou muito forte e dificultou muito o jogo, essa foi a realidade, o jogo nosso não foi bom e depois teve o lance da discussão, eu não gosto de falar arbitragem, não gosto, isso aí fica mais por parte da direção, até porque são seres humanos, eu acho que nós erramos também, eles erram, eu acho que no lance ali não vi maldade do lance, infelizmente o juiz expulsou e acabou complicando todo o nosso jogo e acabou que a gente teve que fazer um jogo, em vez de propor o jogo, que é natural você jogando em casa, você tentar agredir o adversário, a gente teve que fazer um jogo mais reativo, uma marcação um pouco mais baixa e tentando explorar algumas situações de contra-ataque, até conseguimos algumas boas jogadas no primeiro tempo ali, uma escapada do Everton Helena, uma do Caio Dantas, tivemos uma boa chance com o Jay e no segundo tempo a gente praticamente fez duas linhas de quatro ali, deixou o Caio um pouco mais solto e trouxe o Felipe para a esquerda para a gente ter força tanto pelo lado esquerdo com o Felipe, quanto pelo lado direito com o Guilherme Carré, e a gente teve o jogo controlado, não criamos tantas situações de gols, mas também não passamos tantos custos, com exceção de um lance lá de contra-ataque, uma escanteia a nosso favor, que eles encaixaram bem no contra-ataque e o João fez uma boa defesa, tinha até ideia de realizar, no segundo exemplo, colocar o Pimentinha para jogar, o Helder Santana para jogar, mas como alguns jogadores, os jogadores se desgastaram muito, o caso do Serginho e do Everton Helena acabou, que eu também não poderia arriscar tanto, foi ruim o impacto, mas poderia ser pior se a gente sofresse uma derrota. Não, é... Taticamente, quando você botou o quadrado, os quatro ali dentro de campo, dois atacantes, um pouco mais da frente e meio atacante, você perdeu aquela agressividade que você teria com os dois meias atacantes que viram beiradas quando retornam a aposta da bola. E, com isso, o Curiabá se apropriou, né, jogou o campo, jogou praticamente o primeiro tempo inteiro dentro do teu campo. Essa questão técnica, que você imaginou, não deu certo? E por quê? É, eu posso falar que não deu certo até a expulsão, né, até uns 20 minutos depois fica difícil avaliar, porque com o jogador a menos a gente acabou perdendo um pouco. E era natural a gente ter um pouco de dificuldade, o adversário tem essa característica de marcar muito e, naturalmente, eu ia fazer as observações no primeiro tempo e, no segundo tempo, talvez abriria até três atacantes. Já era algo que a gente trabalhou também durante a semana. A gente passa por esse período, é claro que a gente tem que pontuar, mas passa por esse período de observação até a gente encaixar, digamos assim, o time base. Então, eu queria ver o Everton exercendo essa função de terceiro homem pela direita, como o Pituca fez muito tempo aqui no Botafogo, só que pelo lado esquerdo, galera, pelo jogo de hoje não funcionou tanto, né, mas pelos 15, 20 minutos não funcionou tanto. Mas é algo que a gente vai tentar trabalhar um pouco mais, treinar, assim como também nós vamos ter praticamente sete, oito dias aí de treinamento para a gente trabalhar outras situações, principalmente com a chegada agora do Pimentinha e do Velho de Santana, para a gente ter um time mais agressivo na partida seguinte. Bom, você disse que precisava aí testar também o Caio um pouco mais pelas peradas, né, o Caio vinha sendo um dos grandes atrações do Botafogo, com boas atuações nas suas primeiras partidas, jogando mais centralizado. Queria que você analisasse essa função para o Caio, se te agradou ele um pouco mais pelas peradas e, mesmo com as circunstâncias do empate de hoje, acho que acabou sendo um bom resultado, o que pesa um pouco mais aquele empate do Bragantino? Eu penso que, assim, a questão do Caio, é o que eu falei agora, pô, fica até difícil de avaliar, que ele jogou nessa função apenas 20 minutos, queria ver ele um tempo maior no jogo, né, e a equipe do Cuiabá exerceu uma marcação individual, até então a gente não tinha enfrentado nem no Campeonato Paulista, com equipes marcando individual, o Garré, onde ele ia, o Quatorze, o Jean, atrás dele, o Everton, também, então a bola acabou porque não tava chegando muito nem no James, nem no Caio, né, eles bloquearam muito ali a nossa saída de bola, os volantes também, marcando o Marino, meio que pegando a saída de bola do Júlia, então a gente teve muita dificuldade ali na saída de bola. Mas nos outros dois jogos, o Caio, quando a gente abriu ele no primeiro jogo aqui contra o Bragantino, ele foi bem, depois do outro jogo também, ele fez até gol, jogando nessa função, mas realmente é um jogador aqui, que vem vivendo um bom momento, trabalhando por dentro também, né, como eu falei com os jogadores no início da competição, é claro que a gente jogando dentro de casa sempre provou o jogo e tentar o resultado positivo, mas hoje muito pela circunstância também, mas não deu pra ganhar, tanto em casa quanto fora, mas sempre pontuar nesse primeiro turno, fazer o máximo de pontos possível, até porque a equipe ainda tá em construção, é uma equipe que a gente tá ajustando, então eram muitos jogadores chegando, tem sim, teve sim a permanência de alguns atletas do Paulista, mas a maioria são atletas que estão chegando agora, foram 12 contratações, então a gente vai ter que ir observando aí, vamos ter todo esse primeiro turno pra fazer essas observações e ter um encaixe de equipe pro segundo turno, mas nós temos que procurar fazer o máximo de pontos possível. Léo, na expulsão do Lucas Mendes, no primeiro momento você pensou ali em colocar o Marcelinho, depois você mudou de ideia, você gostou do posicionamento do Yuri também na lateral direita? É, a ideia dele no primeiro momento era que ele comprou a posição, a gente até trouxe o Marcelo ali, o Marcelo é um zagueiro, mas que também joga de lateral com tranquilidade, só que o Yuri entrou bem, ocupando bem aquele espaço ali, o Yuri em relação ao Marcelo tem uma vantagem que ele tem, consegue arrastar a bola, fazer essa transição, tirar o time de trás, né? E funcionou bem, por isso que a gente fez a opção de manter, mas depois o Serginho cansou, a gente já trouxe o Yuri pra dentro, que também é a função dele, né? Onde que nós vamos utilizá-lo, por isso a questão de segurar um pouco mais essa substituição. Léo, você falou desde o começo da dificuldade de montar uma equipe tão rápida, de forma tão rápida, praticamente como os seus atletas chegando a poucas vezes até, atletas chegando inclusive ainda no meio do campeonato. Qual o prejuízo? Não o prejuízo de ponto, mas o prejuízo pra você analisar e montar a equipe perfeita com essa expulsão, pra você achar o ajuste correto, o ajuste ideal do seu time. Essa expulsão, quanto ela prejudica nessa formação que você está propondo no Botafogo? Ah, esse momento não é desculpa, é questão de dificuldade mesmo. Futebol não tem receita exata, né? Você vai fazer determinada situação, você vai criar determinada situação e vai sair tudo perfeitinho. Você treina, trabalha, passa a ideia de jogo, mas o entrosamento mesmo, isso só vai vir com o tempo. Então a gente, nas primeiras rodadas, a gente colocou uma equipe que já estava aqui a maioria e iniciamos. A partir de agora a gente já tem que começar a ir colocando aqueles atletas que estão chegando, mas de forma progressiva. Hoje a ideia, no segundo tempo, era lançar, no primeiro momento, era lançar o Pimentinha e o Welder. Dois jogadores de frente, um com drible, o outro com muita movimentação, muita força. Mas, infelizmente, a expulsão acabou atrapalhando nesse processo aí. No primeiro tempo, a ideia era fazer um preenchimento maior de meio campo, para ver com que a equipe seria a postura da equipe dessa forma. A gente conseguia avaliar isso só durante 20 minutos. Durante 20 minutos, não deu certo. E, no segundo tempo, a ideia era trabalhar até com três atacantes. Foi algo que a gente trabalhou ao longo da semana, mas, infelizmente, a gente teve um desgaste grande ali dos volantes, que era até natural, jogando com um a menos, meio que tentando marcar três, quatro jogadores ali. E acabou tendo que fazer as substituições ali, principalmente do Everton Leandro. No final, era onde a gente estava guardando ali a possibilidade de colocar o Pimentinha. Onde é bom, gente? Você trabalhou a semana toda com uma ideia de jogo e toda essa ideia caiu por ganhar os 25 minutos de jogo com a expulsão do Lucas Mendes. Como proceder dali em diante? Como passar para os jogadores essa nova ideia de jogo? Como trabalhar com ele até mesmo no intervalo, para poder buscar esse resultado que, no caso, foi o empate? Como trabalhar isso com os jogadores? Ali o que a gente falou, não tinha muito o que fazer ali. A gente formatou duas linhas de quatro, prendeu o Yuri na lateral, fez com o Yuri, Carlos Plênio e o Peri. Os dois volantes, lado a lado ali, Everton e o Everton, ele deixou de exercer a função de meio para exercer a função de volante e aí a gente abriu o Garret e depois começou o Kai e depois o Felipe. Então, a gente queria o Caio Dantas um pouco mais solto na frente, que ele tem força para ocupar, atacar profundidade, atacar os espaços. E a gente conseguiu fazer isso. Talvez um capricho maior ali a gente poderia até ter feito o gol no segundo tempo. Então, isso de uma certa forma é uma situação que a gente não gosta de passar. Já são praticamente três jogos com quatro, 17 jogos. Foi o segundo jogo que a gente teve discussão. Naquela do Lelê também foi faltando um minuto, dois minutos. Mas é algo que, infelizmente, foge do nosso controle. A gente orienta os atletas, mas quem tem controle disso aí é o A. Então, foi bom passar por isso também, que talvez lá na frente vai servir como aprendizado. Eu acho que os jogadores tiveram uma postura boa, mas tiveram sempre um bom posicionamento ali. Foi o tipo que brigou, lutou. O próprio torcedor entendeu isso. É claro que não ficou um jogo muito vistoso para o torcedor, mas o torcedor entendeu o espírito da equipe, e se mostrando mais uma vez, ser uma equipe que vai lutar, que vai brigar a todo momento, a todo instante.